E aí E aí E aí E aí Feijãozinho Já vai né Manuca Pela felicidade de vocês Deve estar tudo rolando Eu não Já vai desce lado, Diana Gente, o Vago tem em casa também Família para ver, viu? Mas primeiro eu ficaria aqui mais uns dias Ficava não Ficava Amigo, você não incomoda não Incomoda mesmo De jeito nenhum, às vezes nem percebe que está aqui Real Sério? Às vezes nem percebe Olha que lindo Vou levar um tapoé também um pouquinho dessa carne Vai O melhor pé de fruta para você ter na sua casa É jabuticaba Porque ela fica dando o ano todo, né Andrea? É, o ano todo O ano todo E é bonito, sabe? Está aí um investimento para vocês fazerem, é um negócio bonito É simples de cuidar, certo? Volta e meia até jabuticaba, sei lá assim É uma frutinha bonitinha, sei lá, e pegar a docinha Sabe? Pensa numa fruta que eu gosto de ter em casa Ei, cara, vou malhar mais nenhum, quer? Você parou? Vou tomar banho de piscina Virou atleta Acho tendo a minha falta Verdade mesmo Não, eu bloqueei você Tá bloqueado Quero treinar não, bicho Quero dar engordada Quero ficar de boa Tranquilamente Comer Tudo Tudo Foda-se, estou nem aí Foda-se, tudo Puta que pariu Vai ficar bem bucho quebrado, sabe? Estou na nova fase, sabe? Eu vou influenciar, ficar com bucho quebrado Estou brincando, semana que vem eu volto Álvaro Ele tá triste, triste Ele fica todo estranho Vem cá Eu nunca vi uma pessoa parecer tanto com uma criança Que nesse menino Amigo, você fica meio triste, não é? Quando eu vou embora eu fico, né? Você fica meio estranho Você fica pra ficar feliz, é? Não Então Vou ser saudade de vocês Da rotina aqui e tudo Mas não fica Você fica meio volte Eu fico, amigo Porque eu vi dias incríveis aqui Nunca vai viver mais Sim Mas amigo, quando você quiser você volta Ele fica perguntando se incomoda Amigo, senhora das pessoas que menos incomodam no mundo Olha pra trás O Rambo vindo ali Ele é bonitão, né? E aí, boa tarde amigo Oi? Hoje não sei, tô pensando Não quer acabar? É Não tô pensando Pô, você tá bem Não tá treinando, mas você tá bem É, eu tenho Mais nada mesmo Tá comendo nada Tá comendo igual um pinto Beliscando as coisas só Ficou fresco agora, do nada? Mas eu como um pouco E no jantar ontem? Comi um pouquinho Comi nada Só enganou? Pedacinho do salmão Pitesquei É 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 Genética Nunca na minha vida eu imaginar que São Paulo teria um lugar assim, ó Sabe? Tipo, nem parece que eu tô a 30 minutos de São Paulo Hã? Nada ficou Nunca imaginei que o lugar que eu mais ia descansar minha mente seria em algum lugar próximo a São Paulo Obrigado.